Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu tô com muita novidade pra mostrar pra vocês, vocês vão ver vários vídeos que eu tô com a mesma roupa, no mesmo cenário, porque enfim, várias coisas eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz várias comprinhas nesse final de ano, me dei de presente vários perfumes e quero mostrar pra vocês. Já mostrei o que eu comprei de boticário, agora eu vou mostrar o que eu comprei de Natura. Gente, comprei na Terezinha Borges Terezinha Borges, ela é sogra do meu irmão Muita gente acha que ela é minha sogra, mas não é não Ela é sogra do meu irmão Eu comprei alguns itens com ela, tá? Eu comprei o Revelar Da Natura Quem quiser comprar no espaço dela Eu deixo passando o link aqui na tela pra vocês, tá? É um espaço online Que a Natura mesmo que embala E manda pra vocês Ó, o Revelar Luma, você gosta do Revelar? Gente, já dei chance Pra eu Revelar um monte de vezes E um monte de vezes eu não gostei Mas as pessoas gostam tanto dele Que eu não canso de dar chance pra esse perfume E se eu não me engano Eu acho que eu nunca dei chance a esse perfume aqui Em Teresópolis Que faz frio, né? Muitos dos perfumes que eu não gostava, aqui em Teresópolis Eu mudei de opinião Então eu decidi comprar novamente E sim, de cima desse eu achei bem bom Mas já me fez passar mal Esse perfume, vocês sabem Que o Cegu do Raiz vai lembrar Já passei mal de ter que trocar de roupa Vigir uma roupa emprestada pra minha cunhada Porque eu não tava aguentando Passando mal da de cabeça embrulhada Com esse Revelar, tá? Mas... Vou testar no frio de Teresópolis Esperar fazer frio, né, meu bem? Porque não tá fazendo frio aqui por enquanto Fazendo calor Mas comprei o Revelar da Natura Meu amorzinho Agora ele vai ser meu amorzinho Mas antes, né? Vou deixar ele aqui Arrumar aqui Tá, vamos pro próximo Eu comprei, gente Esse splash De manga rosa e água de coco Eu acho que eu já tive esse splash Mas eu tô muito na vibe da manga Desde quando Eu comprei Na... Cadê? Desde quando eu comprei Na Formando Nuvens Esse de manga É manga rosa também Eu fiquei fissurada em cheiro de manga Principalmente pro calor Mas o da Natura É totalmente diferente dele Esse daqui Já vou puxar na sardinha Que eu sou apaixonada nele É muita manga nesse Uma manga cremosa Uma manga suculenta Uma manga refrescante Perfeita O da Natura Já... O próprio nome já tá dizendo Que não é só manga rosa Tem água de coco Porém eu sinto uma coisa cítrica nele Cadê o... A caixinha? Onde é que eu pus, gente? Tô doida mesmo Aqui, peraí, peraí Deve ter alguma outra coisa cítrica junto Aqui tá dizendo que Manga rosa e frutas tropicais Tá vendo? Não é só manga rosa Combinadas com o frescor do gengibre E água de coco Traz a feminilidade do hibisco E ainda tem musk e sândalo Não é um splash apenas De manga e água de coco Eu acho isso errado Às vezes Botar manga rosa e água de coco A gente acha que só vai sentir esses dois E não tem muito mais coisa ali Se você quer sentir só a manga rosa Aí tu vai nesse aqui Da Formando Nuvens mesmo Que é a marca que vende no Shopee Que esse é manga rosa real Gostosérrimo Agora esse aqui não Tem uma diferença Mas mesmo assim eu gosto dele Ele é bem cítrico Bem diferente desse da Formando Nuvens Que é mais suculento Ele é cítrico Confesso que eu nem sinto manga Eu sinto frutas cítricas Mas eu gosto dele Pro calor ele é bem bom E aí gente Eu não comprei só coisa pra mim não Tá Eu vou mostrar todos os perfumes que eu comprei Mas eu também comprei perfume masculino pra ele Eu acho que eu vou abrir pra sentir Será que tem problema entregar o perfume aberto? Eu comprei também gente Esse Kayak Vital Luma Agora você tá cheio de perfume de novo? Tipo desapegou e comprou de novo? Exatamente Desapeguei E decidi comprar de novo Os cheirinhos que me fazem falta Aqui na coleção Então eu comprei o Kayak Vital Eu amo essa embalagem da Natura Do Kayak Acho a coisa mais linda Parece do Cartier né? Será que a Natura Se inspirou no do Cartier? Ele é super refrescante Perfeito pro calorão Aqui tá dizendo Que ele tem notas de Cadê as notas de Natura? Quero falar as notas pro pessoal Acorde Marinho Buquê Floral E notas cítricas Radiante Também tem Kumaru Tá? É bem pro calorão Muito gostoso E muito lindo também Amei a embalagem dele Bem gostoso pro calorão Bem gostoso mesmo Vamos pro próximo Vamos ver se vai caber tudo aqui Gente Também comprei o Kayak Aero Esse aqui Eu não sei se foi esse Acho que foi esse Que eu achei que não era nada demais Na época Gente O nosso gosto vai mudando Então a gente começa A gostar do que não gostava A desgostar do que gostava A Natura arrasou muito nessas embalagens São muito lindas Dá prazer em usar Ele é fresquinho No aquático Eu sinto uma coisa Meio verde nele Ai cachorro do vizinho Para de latir Luma você sente uma coisa Meio verde Porque ele é verde Não Eu sinto uma coisa Meio verde Aqui tá dizendo Que ele tem um acorde tônico Com a lavanda E a peônica E a peônia Que traz uma explosão De frescor E feminilidade É um encontro do vento E a água do mar Perfeito também Gente Perfeito também Pra Pra praia Pro calor Outro Outro é esse aqui Kayak Aventura Que é o meu favorito Da marca Vocês sabem Ele tem um cheiro Muito similar Ao Quem me segue Há muito tempo Sabe Ele tem um cheiro Muito similar Ao Tommy Girl Muito parecido Gente Quem gosta do Tommy Girl Vai nele Ó Ele mudou bem A embalagem Tá mais escuro Eu queria saber Mais ou menos As notas Pra falar Notas aquosas E verdes Vibração Do Mouguet Jasmine Musk Ó Lindo Ai gente É muito igual Muito igual O mesmo Ao Tommy Girl Que é um perfume Importado Né Talvez vocês não tenham Dinheiro pra comprar Compra esse da Natura Ai Esse aqui Eu tava querendo muito Que é o Kayak Ai gente E olha Que lindo O Kayak O2 Eu não tinha esse Nunca tive Nunca senti esse perfume Na minha vida Fresquinho Limpo Vamos ver Aqui tá dizendo Tem um buquê floral Cristalino Toques cítricos E borbulhantes E notas aquáticas Refrescantes Do Poejo Amei Ai É lindo demais Vamos pro próximo Ah gente Eu peguei o Kayak Tradicional Apesar de ser um cheiro Que me enjoa muito Que já me fez Passar muito mal Porém Eu nunca testei Esse perfume No friozinho De Teresópolis Então eu achei Uma ótima ideia Novamente Né Fechar esse perfume Então eu peguei ele Até porque Ele é o tradicional E eu tô cheia De mãozinhos dele Queria ter o tradicional De novo Tá Então ó Kayak tradicional Ai gente Que embalagem linda Não canto Não canto De dizer Aqui tá dizendo Que ele tem Bergamota Laranja E jasmin Essa coisa É meio Bergamota Laranja Que eu acho Que deve me fazer Meio mal Mas vamos ver Como é que vai ser Aqui no friozinho Já passei mal Com esse perfume Ele fixa Que é uma beleza E por último O caiaque oceano Esse caiaque oceano Eu tenho Eu tenho caiaque oceano Porém Éder pegou pra ele O meu caiaque oceano Lula Mas tem o caiaque oceano Masculino Eu sei Mas ele gostou Do feminino E aí eu fiquei com dó E dei o meu pra ele E fiquei sem Pronto Agora eu tenho O meu de volta Ai Muito bom Cheiro de banho tomado Esse aqui tá dizendo Que tem um floral aquoso Notas frescas das águas Nuances frutadas Ambar marinho E toque de pataqueira Olha gente Ele é lindo também Caiaque oceano Então essa foi a minha compra Da Natura E vou só mostrar pra vocês O que eu comprei Pra ele Não vou abrir não Tadinho Vou dar o negócio Ó É Natura Homem Neo Natura Homem Tradicional Eu amo Natura Homem Natura Homem Especiarias Natura Homem Elo Natura Homem Versi Versi E Natura Homem Sagaz Estes são os Natura Homem Que eu comprei Pra dar de presente a Heber 3 Três, quatro, cinco, seis. Não vou abrir, não. Depois eu faço um vídeo mostrando os perfumes dele aqui, o que vocês acham. E é isso, gente. Essa foi a minha comprinha de perfumes em splashes na Natura. Vou gravar mais um vídeo porque eu fiz uma compra na Natura também de muitos sabonetes. E quero mostrar pra vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.